Nos anos todos de seminário, foi tudo tranquilo? Ou disse, rapaz, será que eu tomei a decisão certa de vir-me embora para o seminário? Olha, eu vou te contar uma coisa muito, muito legal, né? Olha, eu vou ser muito sincero, eu nunca tive vontade de deixar. Certo. Eu, para entrar, eu medi muito as coisas, né? Para entrar para o seminário, eu pensei muito. Eu pensei em tudo. Será que eu vou aguentar ficar sem mulher? Será que eu vou aguentar ficar sem dinheiro? Será que eu vou aguentar viver castidade? Tudo, eu pensei. Tudo na balança. Tudo na balança, né? E é muito interessante porque eu aconselho o jovem que sente um chamado a colocar isso na balança. Será que eu vou ser... É óbvio que a gente vive, não é por vontade, é pela graça, não é? É verdade. É pela graça. Se eu estou aqui é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Agora, teve um momento que eu estava meio carente no seminário e esse padre que eu falei já dele, eu resolvi ligar para ele, porque assim, ele não sabia que eu estava no seminário. Depois que eu vim para São Paulo, eu tive que me desligar um pouco dos meus amigos, porque era muito grande o grupo. Sim, sim. Eu tinha que viver algo novo na minha vida, eu tive que me desligar. E aí eu estava no segundo ano, eu falei assim, puxa vida, o padre Paulo tanto queria, ele me incentivava muito, né? Padre Paulo tanto queria saber da minha vocação, nunca contei, vou ligar para ele. Liguei, liguei ele que atendeu o telefone. Aí eu falei, padre, sabe quem está falando? Ele, ô meu filho, lógico que eu sei, né? Onde que você está? Eu falei, o senhor não sabe onde eu estou? Aí eu falei assim, padre, eu sou seminarista, eu entrei no seminário em Santo Amaro. É, foi tão bonito o Guto, ele gritava. Gritava? Ele gritava no telefone, falou assim, eu sabia que ela não ia me desapontar. Ela não sabe. Eu sabia. Mas eu não desconfiei nada e eu fiquei perguntando para ele, eu deixei ele gritando naquela empolgação. Eu falei, padre, ela quem? Eu falei, você não sabe? Eu falei, padre, eu não sei. Quem que é ela, padre? Você não sabe que eu te consagrei para Nossa Senhora de Fátima? Olha. De fato, lá em Monte Alto existe um santuário lindo. A nossa, hoje é uma paróquia, é um santuário. É dedicado à Nossa Senhora de Fátima. Tem uma imagem belíssima lá, belíssima mesmo. Ajudi a levar essa imagem em procissão até esse santuário. Um santuário muito grande. E lá, uma ocasião, eu estive com ele, mas eu não lembrava dele ter me consagrado. Ele me consagrou na Nossa Senhora de Fátima. Mas o mais interessante, Guto, naquele ano pastoral, eu estava indo para o santuário de Nossa Senhora de Fátima aqui em Santo Amaro. Trabalhar, fazer pastoral. E mais bonito ainda é porque eu tinha uma dificuldade no meu amor com Nossa Senhora. Em algum momento, a ideia protestante entrou na minha mente. E eu tinha uma dificuldade muito grande. E ali foi, sem dúvida, assim... Olha, sabe se João Paulo II disse que quando atiraram nele, uma mão desviou a bala? Ali, naquele momento, uma mão entrou na minha vida para me mostrar que eu nunca me ia ir sozinho. Existia uma mãe materna que também conduzia a minha vida. E o padre dizia que ela não desapontou mesmo. Ele falava. Eu sabia que ela não ia me desapontar. E a maior alegria dele foi me ver sacerdote, te ver essa graça. E a maior alegria dele foi me ver se eu fosse.